No capítulo desta segunda-feira em Poliana Moça, Durval compra um perfume para Cláudia e deixa em cima da mesa. Gael brinca de bola no local e acerta o vidro de perfume que cai no chão. Pedro e Chloe vão até a Casa de Glória investigar quem está dentro da casa e dão de cara com Walt Disney e Violeta. Gael, Benice e Lorena enchem o frasco do perfume com água. Poliana diz para a avó que pretende voltar para a escola para rever um amigo. Otto pergunta para a filha se pode ver o celular dela. Poliana fica aflita. Otto afirma a Luísa que Poliana ficou nervosa e ele tem certeza que as ameaças vêm do celular. Poliana acha melhor apagar as mensagens de intimidação que estão no celular. Cláudia diz para Durval que o perfume é falso porque a tampa está trincada e o aroma é péssimo. Raquel revela para Brenda que na Look for Tech Jeff era um espião. Ela admite porque escondeu da amiga. Brenda e Raquel avisam Sérgio que Vini voltou de viagem e que Jeff não estava no Nordeste. Cláudia desabafa com Lorena que está chateada com Durval porque comprou um perfume falso. Eugênia liga para Pamela, mas quem atende é uma parente próxima da mulher. Eugênia marca um encontro. Na mesa de café com a família, Lorena e Benício contam que quebraram o vidro de perfume. Enquanto estava com o celular de Poliana, Otto vê mensagens de ameaça. Ele e Luísa compreendem todo o medo de Poliana, mas discordam na forma de conversar com a garota. Eugênia liga para Pamela, mas quem atende é uma parente próxima da mulher. Eugênia liga para Pamela, mas quem atende é uma parente próxima da mulher.